Eu acho que a gente está em cruz das almas. Se não for cruz das almas é Sapiaçu. Vamos ver aí qual é a próxima placa. Não, não. Só pode ser cruz das almas mesmo. Sapiaçu a gente já passou. Voltamos aí, rapaziada. Mais um vídeo aí. Cidade de cruz das almas aí à frente. Logo estaremos passando aí pelo perímetro urbano. Agradecendo aí a todos pela companhia. Seguindo nós aí, tá gente? Vamos que vamos. Talvez esse seja o último vídeo aí do dia. Acho que está bastante escuro. Quase não dá para servir mais nada aqui na câmera. Provavelmente o vídeo não vai ficar muito bom não. Mas esse aí eu vou ver se eu consigo gostar. Beleza gente? Segue nós aí. Vamos junto. Bora que bora. Beleza gente. Vamos. Vamos. Vamos próxima. Uh-huh. Amém. 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 Amém.